Eu quero vocês me ajudando nessa aqui, se liguem, todo mundo batendo palminha, vê se tchau, tchau, tchau Agora canta comigo assim, explodir o coração, na maior felicidade, é lindo o meu problema, o fantasiano que fala Raiz Plodir o coração, na maior felicidade, é lindo, é lindo o meu problema, se tchau, tchau E eu parei a boi, a boi, me lembro de uma sensação Sou mais um aventinho, ou alguém que quero ver Aqueço, aqueço, atropelendo para amar Ninguém conseguiu mais, eu falei quando você vir Eu disse que era o meu filho, eu quero te atir Foi com o balanço das ondas, eu tô no mar e toda saudade Ao outro, retornar esperança, ansiedade Quando a verdade é a busca da felicidade Foi com o balanço das ondas, eu tô no mar e toda saudade Ao outro, retornar esperança, ansiedade Quando a verdade é a busca da felicidade Foi com o balanço das ondas, eu tô no mar e toda saudade Foi com o balanço das ondas, eu tô no mar e toda saudade E o balanço das ondas, eu tô no mar e toda saudade Foi com o balanço das ondas, eu tô no mar e toda saudade Coração da maior felicidade É lindo, eu só tenho Contagem, sacudindo Coração da maior felicidade É lindo, é lindo É lindo, eu só tenho Contagem, sacudindo Coração da maior felicidade Lá vou eu Virar com meu balanço do céu Contagem, sacudindo Coração da maior felicidade A vermelho do caralho Outro dia com seu lar Eu falo, eu posso ir Pelo senhora de nós Eu vou balanço das outras Eu vou balanço do céu Eu vou balanço da saudade Mudei conta de criança De ansiedade Coração da maior felicidade Eu vou balanço das outras Eu vou balanço do céu Saudade Coração da maior felicidade Sou brilhante Coração da maior felicidade Você É o que eu posso crer, a alegria Você não me paga de novo Eu não me paga um sonho Eu não me paga de futebol Eu não me pago de futebol Eu não me pago de futebol Eu não me pago de hoje Eu quero ouvir vocês Venham bimbo Vem, vem, vem Vem, jij See Vem, Paty Vem, Paty Vem, Paty Vem, Paty Vem, Paty Eu não me pago Esplode! Esplode! Coração da maior felicidade Feliz do meu salveiro Todas as grandes amigas Esplode! Esplode! Coração da maior felicidade Feliz do meu salveiro Contagiando e sacudindo O Open Boca Esplode!